As crianças, crianças, atenção, as lombriguinhas vão ficar nervosas agora. As minhas estão assim, ó, porque vocês sabem quem vem aí? Não? Vocês que vão anunciar, hein? Aquele cantor fofinho, bonitinho, amadinho, vocês que vão anunciar, eu não vou anunciá-lo. Quem é que vem? Marrinho do Rava! Eu não queria te encontrar mais uma vez, pra te dizer as coisas que eu não te falei. Nem sempre a gente tem palavras pra falar de coração. E agora mesmo, mesmo, me deixou acelerar. Sem ter você, eu não consigo entender. E faço coisas que eu nem mesmo sei o que eu. Eu te procuro, eu te vendo, eu te transformo em visão. Mas na verdade, nada apaga essa paixão. Diga que você não me esqueceu. E ficou uma saudade cada instante que viveu. Não consigo arrancar você de mim. É desejo, é paixão, é você dentro do coração. Te amo, eu te amo, e cada vez mais vou te amar. É impossível, atravessou em teu lugar. Você é sonho, minha vida é quem veio pra ficar. Eu não posso te perder. Hoje eu sei que a minha vida é só você. não esqueceu, não esqueceu. Cercai que você não me esqueceu... E ficou uma saudade em cada instante que viveu Não consigo arrancar você de mim É desejo, é paixão, é você dentro do coração Te amo e canto cada vez mais Vou te amar, é impossível, atravessou em teu lugar Você é só uma realidade, é quem veio pra ficar Eu não posso te perder, hoje eu sei que a minha vida é só você Te amo e canto cada vez mais Vou te amar, é impossível, atravessou em teu lugar Você é só uma realidade, é quem veio pra ficar Eu não posso te perder, hoje eu sei que a minha vida é só você Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai que coisa linda Mais uma Agora tem uma coisa, ele vai cantar mais uma Mas é pra mim, lá dentro do camarim Só pra mim, tchau Dá uma canjinha pra elas também É uma canjinha Mas que coisa boa, te ver de novo Obrigada criança, obrigada Maravilha Vem cá, e essa música Calma, calma Calma Acomode as lombrigas Vem cá, você é tão apaixonado quanto canta Desculpa, mas é o meu fã clube que tá ali Legal Obrigado, que maravilha Isso, seu ídolo Maurício Matar Muito show, janeiro é um bom mês Janeiro é um bom mês pra você de show Dezembro, janeiro e fevereiro são três meses Que são complicados na vida de qualquer cantor Mas você se agendar, fizer realmente um roteiro de shows pra esses três meses Você consegue trabalhar Eu, graças a Deus, consegui trabalhar em dezembro E agora em janeiro, fazendo uma turnê No Nordeste, Santa Catarina Projeto Verão, show de praia E, vambora O treino pode parar E quem quiser, então, um show com o Maurício Matar Que eu sei que muita gente quer Liga pra onde? Fala com quem? Bom, liga pro meu escritório aqui em São Paulo São Paulo, 011 011 011 5364411 5, 3, 6, 4, 4, 11 Fala com o Franco lá Franco, legal Não, e não vai cantar mais não Não Canta Vai cantar, meu amor Eu sei que você tá trabalhando uma nova música do seu LT, não é? Tá trabalhando uma nova música do seu LT? Eu tô trabalhando uma nova música que chama-se Rumos do Coração Rumos do Coração Ucção Ah, se eu pudesse ao menos sair de mim Ah, se a saudade fosse em barata com você Ah, se eu tivesse um sonho, uma ilusão Mudava os rumos do coração E aprendia a te sentir Mas eu navego sempre no mesmo mar Na tempestade, nessa paixão Nessa vontade de te botar Sigo buscando estrelas no amanhecer E cada vez se afasta mais Da meu amor, a noite está você Quero abrir meu peito, soltar o amor Deixar mensagens por onde eu for Dizendo que eu não consigo te perder Quero viver nas nuvens de um voador Levar meus sonhos por onde eu for Meu coração sem direção Só me leva pra onde está você Vocês! Mas eu navego sempre no mesmo mar Na tempestade, nessa paixão Nessa vontade de te encontrar Eu sigo buscando estrelas no amanhecer E cada vez se afastar mais O meu amor, a noite está você Quero abrir meu peito, soltar o amor Deixar mensagens por onde eu for Deixar mensagens por onde eu for Dizendo que eu não consigo te perder Quero viver nas nuvens de um voador Quero viver nas nuvens de um voador Levar meus sonhos por onde eu for Meu coração sem direção Meu coração sem direção Só me leva pra onde está você Quero abrir meu peito, soltar o amor Deixar mensagens por onde eu for Dizendo que eu não consigo te perder Quero viver nas nuvens de um voador Quero viver nas nuvens de um voador Levar meus sonhos por onde eu for Meu coração sem direção Só me leva pra onde está você Você! 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 Quero abrir meu peito, soltar o amor Deixar mensagens por onde eu for Dizendo que eu não consigo te perder Que beleza! Obrigada, Maurício! Achei pra você! Nós vamos agora... Obrigada pela presença! Volte sempre! Obrigado! Nós vamos chamar os comerciais Pra ficar aqui bonitinho Tá bom! E nós vamos chamar aquela menina lindinha A esposa do Maurício Matar Vem cá! Fabiola! Fabiana! Vamos aplaudir! Fabiana, vem! Ai, desculpa, desculpa, Fabiana! Fabiana! Ai, o Fabiola, desculpa, amada Desculpa, 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 desculpa Que eu sou meio leisada mesmo Obrigada! E vamos chamar os comerciais, crianças Até já! E agora teremos uma homenagem Do show de calores A dupla sertaneja João, Paulo e Daniel Eu me amarei Eu me amarei Eu me amarei Eu me amarei No seu coração Eu me amarei Eu me amarei Tô amarrado nessa paixão Eu não amarei, eu não amarei